Top 5 Pugs mais épicos de Lestoria. Número 6. Pug nadando em El Aire. Se disse que evolucionou a um ser superior para poder obtener esse poder. Número 4. Duelo de Pugs a Muerte. Solo e os pendeus dirão que és um espeu. Simplemente épico. Número 3. Pug perra o truco. Se solito dá exas veltas imagina quantos lhes dará a tua hermana. Número 2. Perra o Pug dominando a la tecnologia. Montando-o nas piradoras e como monta a tuvieja. Simplemente um conchizumare. Número 1. Pug cursando carreira de animazón. Aqui podemos observar um Pug mirando dos resumenes a la vez me entras com cursa em um festival como todo um conchizumare. Gracias por ver.